Senhores, 7 Days to Die vai chegar na versão 1.0 10 anos depois que ele chegou na Steam, ficou em 10 anos em acesso antecipado, um jogo que vocês sempre pediram aqui no canal e eu nunca trouxe, então hoje a gente vai fazer aqui o meu início de gameplay da versão que vai lançar ainda, tá? Ainda é um teste em acesso antecipado, liberou agora, se você tem o jogo, já é possível jogar a versão 1.0 que tem novidades, várias inclusive, mas como ela ainda está em teste, tem alguns bugs, deve ter, sei que tradução, o jogo apesar de estar todo em português as versões alfa do jogo, né? No acesso antecipado, a 1.0 tem alguns errinhos ainda, mas vai mudar, beleza? Clica aqui em continuar pra gente começar, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, isso aqui é o início, não sei se eu vou fazer o resto em live ou em vídeo, se vocês gostarem muito e se quiserem que eu continue jogando esse jogo no canal e se eu gostar do jogo também, porque eu nunca joguei por muito tempo ele, nem trouxe aqui no canal, aí a gente faz, mas apoiem, deixa aí muito like, vamos fazer, sei lá, 5 mil likes nessa bagaça, aí a gente vê e vai fazendo. Eu acho que quando lançar a versão oficial, zona mesmo do 1.0, provavelmente a gente vai perder o save, tá galera? Tanto que o save das versões alfa, já aviso, se você for jogar, não funcionam. Outra sugestão, tá? Se você não tem esse jogo e tá querendo, não é publicidade isso aqui, mas compre agora, tá? Porque ele tá em acesso antecipado ainda, quando lançar essa 1.0, geralmente dobra o preço, quando sai de early access, sai de acesso antecipado na Steam, a versão de PC principalmente, no console deve ser caro já. Beleza? Novo jogo, então galera, já deixei meio que configurado aqui o mundo pra gente entrar, pra não perder tempo, então tem algumas configurações aqui que eu dei uma acelerada, vamos dizer assim, pra ganhar um pouquinho mais de XP, pra quebrar os blocos um pouquinho mais rápido, a gente vai explicando isso no decorrer da partida e... partiu! Começar um novo jogo em 7 days to die, de 7 dias pra morrer. Será que eu duro 7 dias? Eu nunca joguei realmente nem até a primeira lua de sangue que fala, né? Ó, caramba, carregou rápido, hein? Porque as outras versões eram demoradas. O jogo tá bem mais bonito agora, tá? A iluminação, as sombras, os gráficos, do que na versão alfa, né? Eu abri pra configurar um pouquinho as cores aqui, cara, e realmente achei que tá bem. Eu tô jogando tudo no Ultra, tá? Tudo no máximo. Uma RTX 3080. E vamos lá, temos ali na direita, então, abra a janela de Challenges. E aí, como eu disse, ó, open the Challenges window with o botão Y. Algumas coisas não estão traduzidas mesmo, tá? E a gente vai ter que se contentar com isso. Então, agora nós temos aqui a janela de desafios, né? Esses desafios vão guiá-lo pelos fundamentos básicos de gameplay e afins. Analise as descrições de cada desafio para entender os seus objetivos e saber encontrar, na verdade, informações cruciais que vão te ajudar na sobrevivência, né? Os desafios podem ser rastreados selecionando eles e apertando A. Já está ali do lado, beleza? Cada desafio completado, quando você completar um desafio, retorne essa janela para resgatar a sua recompensa. E selecionando, né, o desafio e apertando W. Resgate todos os desafios e você vai ganhar no final uma recompensa especial. Boa sorte, sobrevivente, beleza? Então, essa aqui eu já posso resgatar, vou ganhar 100 de XP. Ok. Aqui temos Gator Resources. A gente vai pegar aqui os recursos mais básicos, né? Madeira para fazer algumas coisas que eu não sei o que é. Vamos aprender a quebrar, na verdade, os itens, né? Então, vamos lá. Está falando aqui que só dá soco aqui, eu vou pegar madeira e vou ganhando XP. Esse comecinho, como eu disse, eu já joguei, mas eu nunca cheguei nem na lua de sangue. Por quê, senhores? Porque não é o tipo de jogo que me apetece, tá ligado? Eu não sou muito fã de jogos de hordas, de ficar segurando hordas, tipo No One Survived, eu trouxe aqui no canal, não durou muito porque é um jogo que eu não gosto mesmo, tá ligado? Não sou fã, mas sempre falaram que o Seven Days to Die é um jogo que eu ia me divertir, que eu ia gostar. Por que eu estou pegando algodão se não precisa? Eu preciso de pedra. Tem mais aqui para cima, aparentemente. Não sei, é isso mesmo? Acho que é, né? Não estou enxergando, mas aqui... Beleza, conseguimos fabricar aqui um machado de pedra. Aperte o tab, machado e fabrique aqui, beleza? Fiz um machadinho de pedra. Missão concluída. Agora precisamos pegar 10 madeiras e 10 pedras pequenas. Vamos fazer esse tutorialzinho? Esse vídeo aqui, como eu disse, é o meu início de gameplay, então eu vou fazer toda essa parte de tutorial. Acho que eu já vou pegar essa árvore inteira, porque provavelmente eu vou precisar de mais madeiras, né? Vamos pegá-la inteira. Ó, eu mesmo aumentando, né? O tempo de quebra dos itens, não é essa pedra que eu preciso. Eu preciso quebrar mesmo pedra. É isso que o jogo está pedindo. Só que eu não sei onde tem pedra por aqui. Uma rocha para eu quebrar. Então vamos procurá-la. Mesmo aumentando a velocidade para quebrar os blocos, os itens, qualquer coisa que eu precise quebrar. Vamos a bolsa aqui. Vamos lutear para ver. Veio couro, AW pega e milho. Beleza, pode ser para a gente comer o milho, né? Então, concluindo. Demorou ali, né? Para quebrar a árvore, para quebrar as coisas. Só não estou achando pedra, né? Tem ali, ó. Aparentemente. Ah, tem aqui, acho. Tem que ver. Eu não estou achando, mano. Ali, ó. Beleza. Então vamos pegar pedras. Dia 1, 8 horas da manhã. É, algumas coisas realmente não estão traduzidas, mas a maioria está. Fabrique um traje primitivo. Vamos fabricar um traje primitivo. Está bem intuitivo o menu. Eu gostei aqui. Você clica, aperta W, já pega, ó. Já usa. Aí agora a nossa missão é fabricar um taco de madeira. Já dá para fazer. Já vamos fazer. Deixa eu arrumar meu inventário aqui. Beleza. O jogo de sobrevivência é padrão, né? O que é isso aqui? Vou colocar no inventário aqui. Bilhete do Duque de Neves Gain. E Neves Gain acho que é um mapa meio que padrão. Você pode gerar mapas aleatórios. Pegar mapa da comunidade, que é muito doido. Esse jogo tem muito mod. Mas eu não me arrisquei fazer isso nessa versão 1.0, tá? Só um lembrante amigável de que você deve pagar pontualmente todas as vezes ou sofrerá as consequências. Na próxima vez não serei tão gentil. Agradeço o equipamento, mas você ainda está devendo até breve, Duque. Eu posso sucatear isso aqui? Não vou usar pelo jeito. É, eu preciso pagar alguém. Só não sei quem é. Acho que o jogo tem uma lore, então vamos nessa. Fabricar aqui um arco agora. Primitivo. Fabricou. Beleza. O arco vou pôr aqui no 3. O que mais? Vou deixar esse aqui no 4, na verdade. Agora a gente precisa fazer flechas. Para fazer flechas, precisa de pena, galera. Pena. Eu já não sei como consegue pena. Ah, sim, sim, eu lembro. Acho que tem tipo uns ninhos. Isso eu lembro, isso eu lembro. Tem tipo uns ninhos pelo mapa. A gente tem que ficar ali, ó. Observando. É legal que no tutorial ele vai te ensinando para você aprender realmente o básico. Isso é legal, né? Dá para pular esse tutorial provavelmente, mas você ganha XP fazendo eles, né? Então, o XP, se eu não me engano, esse jogo aqui, cara, apesar de ser sobrevivência e você precisar realmente fazer as paradas aqui para segurar a horda, você tem que montar uma build, né? E são muitas habilidades. Vamos fazer... Ah, abri a janela agora de desafio. Segure. Ah, tem um outro jeito agora. Um radial aqui. Isso eu não lembro se tinha. Beleza. Ah, e agora a gente vai resgatar aqui o nosso XP. Então, aqui a gente vai ganhar 100 XP. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. E 100 porque fizemos todos da fileira, aparentemente. Ah, pensei que era todos da tela inteira, mas a gente ganha no final de todos da fileira. Beleza. E tem uma aba 2 de desafios aqui, ó. Nossa, tem muito desafio para ajudar. Cidadão de Rio Branco. Bom trabalho, sobrevivente. Você provou sua capacidade e tem grande potencial. Marcamos o seu mapa local com o posto avançado de Rio Branco mais próximo. Lá tem um comerciante para você poder comprar e vender itens, além de trocar histórias com um de nossos cidadões amigáveis. Boas-vindas a bordo. Noa. Beleza. Então, a gente vai seguir o ícone. Um KM lá para trás. Beleza. Beleza. Então, vocês viram, né? Agora é legal isso aqui, né? A gente tem aqui o personagem. No personagem a gente consegue ver o que a gente está equipado. O nível. Alguns efeitos de status que acontecem. Então, no nível 6, se a gente morrer, não acontece nada. O mapa do jogo que vai abrindo conforme a gente vai, né? Explorando. Isso aqui, caso você nunca tenha visto esse jogo, né? Ele é bem legal, que ele é bem completo. Aqui temos 4 pontos disponíveis para gastar e aqui as habilidades. Então, você tem como construir uma build realmente de um cara, às vezes, que é mais forte, mais tanque, mais ágil. Eu já vou mexer aqui, cara, porque eu sou o Zé Lutinho, né? Então, mula de carga. Você é uma mula de carga, pode carregar mais itens. Aqui no primeiro nível a gente tem mais 3 espaços no inventário. Para o próximo a gente tem que fazer força nível 2. Acho que vale a pena, tá? Magricela aqui, acho que é o nível 2. Vou pegar mais um mula de carga aqui. Aí ganha mais 3. Então, legal. Aí, vamos ver. Eu provavelmente vou jogar com armas de impacto, não de forte, por enquanto. Não sei a verdade. Então, deixa eu pensar. Acho que eu vou... É, acho que eu vou pôr aqui um Brutamontes. Vamos ver. Reduz um pouco de vigor nos ataques. E acabou meus pontos. Essas caixinhas dá para lutear e é bom. Tem alguns ícans básicos aqui para a gente craftar as coisas. E vamos indo, então, em direção ali aos 800 metros e no caminho luteando o que a gente precisa. Meu, é... Realmente está bem mais bonito. As últimas vezes que eu joguei, eu lembro que esse jogo não tinha uma iluminação muito boa. E carregar o mapa era uma coisa meio doída, sabe? Tipo, não era tão rápido. Olha o arquinho. Da hora, né? Tem que fazer uma arma melee, então. Não sei o que... Ah, eu estou, na verdade... Olha, vitaminas. Eu estou com o meu... Cadê meu bastão? Estou na mão aqui, olha. Metei a porrada em algum zumbi aí. Não vi ninguém ainda, mas em breve deveremos ver. Olha, pegar a pena para fazer flecha. Sempre bom. E legal que o crafting, você põe aqui... Ah, vou fazer quatro. Tem para fabricar e pode continuar andando o que ele vai fazendo, né? Pelo menos eu... Era assim. Olha a neve lá na frente. Vou aumentar o volume um pouco aqui agora. Olha lá. Área de neve. A gente vai lá para aquela direção. Então só bora, né? Eu até queabei quebrando ali o algodão. E é legal... Se eu não me engano, deixa eu ver se eu lembro. Você clica no item. Aí tem aqui a receitas, ó. Aí dá para fazer tecido. Porque a gente precisa de tecido para fazer mais bandagens. Eu não sei se é bandagem normal. Tem umas diferenças. Mas tem que ir pegando, né? Tudo que for possível aí de loot. E sempre que ver pena é bom porque eu quero flechas. Só que eu sou meio cego. Esse mato está alto. Eu vou me molhar aqui, hein, mano? Não estou lá na ponte, não. A direção que a gente tem que ir é para cá. Você se molhou. O que acontece quando a gente está molhado? Você se molhou e ficará com o corpo mais frio. Tá. No momento está de boa. Se eu estivesse na neve seria um problema. Aqui tem uma cidadezinha aqui do lado. É bom já passar ali perto, talvez? Não, né? A gente já vai marcar aqui no mapa, né? É, a gente já tem uma noção. Ali tem um farm, uma fazenda. Tem uns milhos. Milho é bom, hein? Milho é bom. No começo, cara... Tudo você precisa evoluir. Se você quiser aprender a cozinhar, tem que evoluir. E nós temos sete dias. Porque sete dias nós vamos morrer. Mentira, não vou morrer. Mas a ideia é que vai vir os zumbis, a horda, né? E elas vão piorando, eu acredito, conforme a quantidade de hordas que você enfrenta. Então a primeira é mais fácil, a segunda já não é mais tanto. No No One Survived... Opa! Livrinho... Passa fácil, veículos. Confira... Melhor habilidade de fabricação de veículos. Isso aqui a gente precisa, hein? Não precisa? Vou usar já. Aumentou. Veículos. Vou pegar isso aqui... Só não vou pegar isso aqui porque... Me dá desinteria se eu comer um lanche estragado desse aí. Ó, seguinte. Olha só que legal. Essa parte de livro, tem uma parte aqui que você só evolui lendo, né? Então, fabricação de veículos. Deixa eu ver onde fica. Fabricação de veículos. Deixa eu ver se é aqui. Fabricação... Ó, veículos, né? Então a gente tá no nível 2. 2 de 5. A gente precisa chegar no 5, por exemplo, pra fazer uma bicicleta. E bicicleta é o primeiro veículo que você quer ter nesse jogo porque... Né? Só andar, meu. Gasta muito vigor. Você fica com fome, rápido. É tudo ruim. Você precisa de veículo. Então vamos lutear. Agora que eu vi que eu abri um carro, tinha um livrinho. Só bora, né? Dá pra fazer mais flash aqui? Ah, não. Preciso de mais penas, cara. E já começar a pensar em pegar madeira quando eu ver por aí também a possibilidade de pegar rápido. Testar a flecha que eu não sei como funciona. Ah, é que é fácil. Mais eu fico parado, mais a mira... É... Opa! Caraca, aguenta, hein? É o zumbizinho! Vai pra casa, rapaz. Zumbi geralmente não dropa nada, né? Não sei se tem um tipo de zumbi mais especial que a chance de cair loot é maior. Tem umas madeirinhas... Preciso de pedra, na verdade, eu acho. Vamos luteando tudo que for fácil lutear no caminho, tá? Mas eu quero ir ali pro objetivo. Que nem, eu poderia ir naquela casa ali, mas não vou. É... Ó, beleza. Aí agora eu consigo fazer, por exemplo, bandagem, não? Não, ainda falta tecido. Ah, não, tecido eu tenho. É, são 10 pra fazer uma? Caraca! Vamos pegando aqui, ó. Isso aí é bom. Não pra agora, mas tem itens que a gente vai guardar, né? Eu vou nesse objetivo ali no assentamento. Provavelmente é um lugar que a gente vai frequentar bastante no início do jogo. É uma parte do jogo, como eu disse, que eu já joguei, mas... Só por aí, viu? Eu joguei essas primeiras missõezinhas do jogo, que nem tinha muita coisa pra fazer. Não sei como tá agora nessa possível versão 1.0. Aí ali perto a gente vai lá pros challenges, vai ganhar mais um XPzinho. É... Eu acredito, eu não lembro, mas ali embaixo onde tá os itens, ó. Que eu tô mexendo ali, ó. Trocando pra... Fica ali mostrando cada item que tá no meu cinto, vamos dizer assim. Tem três barrinhas. Uma em cima roxa, que é o XP do personagem, né? Então, quando encher, ganha um nível. Embaixo a verde e a azul é... Verde fome, a azul é... Sede, eu acho. Tem que controlar isso também, né? Ricket Feeds. Vamos lá. A lojinha do cara... Oi, trocou o personagem? Opa! Ganhamos uma pá de pedra. Ó. Noah mandou você, é? Bom, você vai ter que nos mostrar do que você é capaz. As suas, né? As suas capacidades. Pegue essa pá e aceite o primeiro desafio. Beleza. Em inglês, realmente, né? A tradução não tá completa, então vamos aqui. Tem algum trabalho especial? Categoria 1, introdução à busca de suprimentos. Vamos começar com algo mais fácil, né? Um pouquinho mais fácil. Vá cavar alguns suprimentos próximos para os meus associados que eles deixaram pra mim enterrado em algum lugar aí, tá? Não se esqueça da pá, beleza? Não posso dizer que eu não estou surpreso. Deixa eu olhar a loja dele aqui também. Beleza, ele vende comida, algumas sementes. Olha que barulho é esse. Ó, granadas, ólvoras. Ele vende algumas coisas legais aqui, tá? Eu vou focar em algumas coisas. É que eu não sei quanto de habilidade de cozinhar eu preciso ter, às vezes, pra fazer alguns pratos de comida, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu não sei aonde eu vejo o que é necessário. Mas vamos por partes, né? Vamos sair andando aqui. Tô com bastante coisa no bolso aqui. Ele não compra nada por... Ah, peças de cacetete. Eu vou guardar, né? Ele paga pouco pelos negócios. Eu queria comprar comidinha, ó. 180 uma comida. Tô com pouca comida, né? Ih, tá bom. Vamos fazer essa missão dele aí primeiro. Onde que é? Lá pro outro lado. Beleza. Falou, irmão. Cadê tua porta aqui? Aqui dentro eu sei que dá pra lutear umas paradinhas até, viu? Aquele carro deve dar pra lutear. Deixa aberto aí. Ele que saiba se virar aí. Então, 380 metros, a gente vai até o ponto de encontro fazer a primeira missão. Isso é bom, né? Tem um objetivo a seguir, né? Ó, fica mais... Aquela habilidade que eu coloquei já dá uma facilitada legal em... Deixa eu colocar a pá aqui na mão também. Tem... Matar os zumbis. Opa, aí sim, hein? Aí, peninha é nóis. Já vamos por aqui pra fazer as flechinhas. Flechinha wise. Esse jogo, se eu não me engano, quando você tá stealth, você tem bônus de dano. Tipo assim, pegar o cara desprevenido, sabe? Sem ele te ver. Só procurando as peninhas. E de noite, os zumbis ficam um pouquinho mais agressivos também, né? Padrão de jogo de apocalipse. É assim que tem que ser, né? Uma bolsinha ali, ó. Tamo aqui, né, mano? Apesar de fazer o trabalho pro cara, vamos... Vamos nos encontrando aqui, porque vamos precisar de item. Dinheiro. Dinheiro do cara é outro. Não é esse aí, não. Tá, a gente tem que, na verdade, ir além. Tem uns zumbis ali, eu vou passar reto. Mas penas... Um ovo. Você pegou no meu... O quê? Vambora. Aí, galera, assim... Você que manja do jogo, me ajude, comente. Né? Deixe sugestões, dicas do que fazer, pra onde ir. Que habilidades, às vezes, eu focar que eu vou tá lendo. Obviamente que se... Eu não sei se eu vou fazer em live esse jogo, se eu vou fazer em vídeo. Nem sei se eu vou fazer série, na verdade. Vai depender do apoio de vocês. E também de quanto tempo durar o save, né? Porque quando lançar 1.0, eu acredito que o save vai... Não vai ser aproveitado, né? Então, vamos jogando enquanto der. Depois eu vou tá até uma conferida no alfa. E, às vezes, vale a pena ficar no alfa até sair 1.0, se vocês gostarem muito, tá? Ah, cadê? É aqui. 30 metros. É que eu vi de longe a peninha, né? Aí eu precisava pegá-la, né, manos? Então tá. Localize suprimentos. É aqui dentro desse círculo. Pega a pá, né? Cava. Fique em 0.5... Ah, eu não posso sair do círculo. Senão acho que falha a missão, será? Aí é tipo, como eu disse, é meio Minecraft, né? Ele vai quebrando por blocos. Só que os gráficos são mil vezes melhores, né? Pra ser um pouco... Generoso o mil, né? Beleza. É só ir cavando, será? É, eu tô perto, aparentemente. Opa. Ó, tá aqui. Vasculhar. Deixa eu ver. Ah, a caixa é o que ele precisa. Aqui temos carne podre, água e aquele sanduíche cocô, né? Deixa eu ir. Zumbi vindo ali loucamente. Vamos voltar lá pra entregar a missão. Tá, eu falei que eu ia fazer algumas coisas do challenge quando chegasse lá no cara, mas não tem como, né? Vamos fazer a missão até onde der. Mas provavelmente eu vou ter que construir ali alguma coisinha pra gente já esvaziar o inventário. Porque o que eu sei é que tem missões, por exemplo, essas missões de localizar item, missões de matar zumbis. E são boas de fazer agora no início, porque dá XP e dá item, né? Itens que a gente não vai conseguir com tanta facilidade. Até porque eu tô jogando na dificuldade, assim, no geral, no padrão. E o padrão, vocês viram que dá pra configurar. Dá pra deixar bem mais complexozinho o jogo, tá? Eu não sei, eu tô falando tanto que eu não sei se eu comentei. Mas eu acelerei aqui pra quebrar o bloco. Eu comentei isso no começo. E mesmo assim tá demorando. Então tá bem padrão mesmo. Não aumentei muito não pra não perder, né? Essa... Esse aprendizado do jogo também, né? Mas realmente o jogo... Das vezes que eu joguei fazem anos. Ele era bem mais zoadinho graficamente, tá? O desempenho do jogo tá muito bom também. Tá lisinho, eu tô jogando no máximo. Tá bem legal. Tá bom falar com ele ali. Vem comigo. Não nos concordamos que o seu primeiro trabalho ia ser livre? Mas olha só, você realmente superou na hora do aperto. Valeu por conseguir aqueles suprimentos aqui. Está aqui o que eu te devo. A gente pode escolher aqui alguma... É arma, ó. Pipe rifle. Pistola. Cara. Acho que eu vou de... Pistola, hein? Acho que eu vou de pistola, hein? De começo, dá pra pegar algumas armas, mas... Pistola acho que é mais interessante. É mais a minha gameplay, porque eu quero... É, vou jogar de melee, né? Tem algum trabalho pra mim? Ó lá. Então agora temos... Buscar, buscar, buscar. Tudo buscar? Caraca, irmão. Isso é mó folga, hein, mano? Vamos buscar esse aqui que tá mais perto. Beleza. Missão concluída. Queria conseguir... Saber aqui o que ele paga mais, né? Vender algumas coisinhas, mano. Isso aqui ele paga... Ô, cenzinho, hein? Tô com 10 pilas só, mano. Essa comida vai ter que dar, hein, mano? A gente vai ter que achar comida por aí. Bom, vamos fazer o seguinte. É pra lá, né? Vamos dar uma luteada aqui na casa dele, ó. Analgésicos, ó. Pólvora. Beleza. O que mais temos aqui? Ah, os milhos não dá, né? É, ele não deixa quebrar a casa dele. Nem um caminhãozinho aqui. Vamos ver aquele ali. No começo, mano, qualquer entulho é item, né, mano? Aí, ó. Aí, ó. Forge... Forge Companhia. Que isso. Ah, tem uns itenzinhos, vai. Já ajudou. Não sei se tem mais pra lá. Vamos sair. Tem portão aqui? Tem. Deixa aberto aí. Tá, o que eu vou fazer? Cara, não tem muita coisa aqui neste lado, né? Deixa eu ver o mapa. Porque a gente encontrou uma cidadezinha pra lá. O legal era eu fazer, tipo, uma basezinha... Num lugar próximo desses lugares. Não é uma cidade, né? Mas é mais pra lá. Eu acho que eu vou fazer mesmo ali mais pro outro lado aqui. Meio que nessa região. Aqui mesmo, mano. Tipo um lugarzinho só pra me guardar item. Não sei quão perto da casa dele eu posso fazer, né? Vamos aqui pros desafios. Beleza? Então, homesteading. Fala aqui pra gente craftar um bloco pra proteger a base. Beleza? Como que eu posso fazer isso? Ah, já fica aqui facinho. Mano, os challenges ajudam demais, tá? Então já vamos fazer. Beleza. Ó, tá fazendo rapidinho. É... Equipar. Aí eu coloco... Ah, posso colocar. Ah, só não posso colocar perto da lojinha, tá vendo? Mas aqui é um bom lugar. Boa. Aí mostra aonde é uma área... Eu não sei o que isso protege, na verdade, né? Eu não li, né, o item. É... Vamos pro segundo aqui. Fazer uma... Ah, já posso resgatar tudo aqui, ó. Ó, e... Ó. É isso. Por que que eu ganhei isso aqui? Ah, porque eu tô lendo os negócios. Porque eu conheci o cara. Completei quests, ó. Já subiu um ponto. Agora é fazer uma... Uma cama. Fazer uma cama. Requer... Requer o quê? Vegetais. Fácil. Então vamos pegar vegetais. 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 Vamos ver. Fabrica pra nós. Fabrica pra nós. Deixar meu tacap aqui. Vamos colocar a caminha. Ah, vamos ler primeiro, né? A cama, ela... Depois de morrer, você surge no local. Todos os pontos de surgimento anteriores serão... A cama aparece no seu mapa. Os zumbis não surgirão perto. Ah, isso é legal, hein? Então coloquei o saco de dormir. Mas a gente não dorme, né? De verdade, né? Ok. É isso mesmo. A gente não dorme, né? A gente só... É um ponto de respawn. Ok. É... Próximo. Já pega aqui o XP. Crafting. Tá. Esse aqui a gente vai fazer só pra ganhar um XP mesmo, né? Então vamos fazer aqui. Aí coloca... Deixa eu ver. Vou colocar aqui do lado desse aqui mesmo. Machado de pedra. Segura o botão direito para melhorar. Ah, vai ficar de madeira. Aí, a gente pode virar de pedra também, mas eu não tenho os materiais. Fabrique uma porta de madeira. Ok. É, pra ganhar XP é o mais, né? Beleza. Vou colocar a porta aqui. De qualquer jeito, só pra... Né? Cachote. Esse aqui eu quero. Esse é o que eu quero, na verdade, né? Porque esse é o que a gente vai guardar nossos itens. Vou deixar aqui, ó. Não, não. Vou deixar aqui, ó. Beleza. Aí agora eu posso guardar aqui tudo que eu não vou usar agora, ó. Que beleza. Ó que maravilha. Osso. Pita. Ouro. Cola. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu não vou usar vai ficar aí agora. Eu tenho que abrir minha caixa de arma ali, né? Isso aqui pode ser útil. Analgésico pode ser útil. Dá um organismo. Ele organiza se eu clicar? Ah, beleza. É... Vamos abrir isso aqui. Ó, pistolinha. Nice. Ahn... Deixa aí. Isso aqui também guarda. O resto não. Beleza. O que mais? Hold de tocha. Hold de tocha. Coloca a tocha na parede. Pai, nem sei como eu pus, mas pega aí de volta. Beleza. Fiz. Fabrica uma armadilha de espinhos. Mais armadilha de espinhos. Vamos fazendo. Tudo que deve fazer aqui agora a gente faz, mano. Ai, fiz duas. Cancela. Cancela. Oi? Não sei. Fez? E agora? Ih, fez, mas eu... Ah, não. Fez aqui. Quase que eu viajei na maionese. Beleza. Bota aí a armadilha de espinhos. Só não vai me machucar, né? Deixar aqui meio longe. Beleza. Solo arginoso. Eu tenho isso aqui, hein? Beleza. Fabrique pedras portuguesas. Ah, pra evoluir o bloco de madeira ali pra pedra, provavelmente. Quanto? Dez? Faz tudo, então. Aí agora machado, né? E evolui. Beleza. Ah, é legal que você vai aprendendo tudo. Agora não deu missão mais. Fizemos todos aqui, ó. Mas não ganhei um especial, né? Ok. Mas tudo bem. Ganhei um XP pra caramba. E acho que tá bom agora, né? Essa parte aqui deu um XP. Aí o resto são missões que a gente provavelmente vai fazendo conforme vai jogando, ó. Né? Dá pra fazer a fogueira aqui, né? No caso. Dá pra fazer a fogueira. Fogueira, eu preciso de pedra, ó. Cadê pedras? Isso aqui é pedra? É. Mas também tá dando outra coisa. Não sei, carvão? Parece, né? Uni útil ao agradável? É isso mesmo. Caracas. Fabrique. Fogueira. Coloca. E eu acho que eu fiz, né? Isso mesmo. Beleza. Vamos guardar isso aqui. Guardar o carvão. E... Vambora. Missão. Vamos marcá-la de novo, né? Então a gente vem agora aqui nas missões. Buscar. Isso aqui eu já falei. Eu preciso falar com ele. Ele vai me dar um objetivo, ó. Vai me dar recompensa, na verdade. Mas vamos fazer essa missão primeiro aqui, porque já são 4 da tarde. Se eu não me engano, de noite você não... Ô, maluco. Você é louco? Você não consegue entrar na loja pra falar com o cara, né? Consigo fazer mais flechas aqui? Ah, mais duas. Beleza. Preciso achar mais pena já. Vamos fazer essa missão aí. Cara, muito bom. Até agora... Tutorial tá divertido. Tem jogo que o tutorial é meio chatão, né? Mas o tutorial tá realmente intuitivaço. Tipo, muito fácil de entender o que tem que fazer. Até porque jogo de sobrevência é meio que tudo igual também, né? Vamos combinar. Ah, eu tenho dois pontos pra gastar. Mas tem esse cara indo atrás de mim, não tá? Deixa eu gastar aqui meus pontinhos, ó. Ah, não. Tem um ponto. Um ponto. Ó. O que eu preciso aqui? Ah, eu preciso ler robótica. Leia... Não. Ler planeta tecnológico. Aí eu ganho... Hum... Tem coisas realmente... Cara, acho que eu vou... Deixa eu ver aqui. Especialize no cautear inimigos com porretes. Boa. E ótimo. Né? A gente tá usando porrete. Eu acho que eu vou pra cacetete depois. Poderia usar lança, mas... É... Eu acredito que... Existem situações que sim. Usar uma arma cortante é bom, mas a lança não é cortante. A lança deve ser boa, sei lá, mano. Pra bater a distância, talvez. Não sei. Ó, achamos mais uma região aqui. Então... Até que foi bom construir minha paradinha ali, porque... Esse lugar aqui dá pra vir lutear, ó. Parece que... Tem alguns comércios, é uma impressão minha. É, ó. De comida ali, ó. Podia dar uma olhada já, né? Pães, ó. 200 metros ali a missão. Apesar que eu tenho uma lata de comida ainda. E acho que... Ih, tá. Três caveirinhas. Deve ser meio tenso. Aí dentro. E se a gente demorar muito, o que vai acontecer? Aldos Cabinete. Vai acontecer que eu não vou conseguir entrar no cara lá, né, mano? Já são cinco e pouco. Não sei se dá pra fazer essa missão voltar e entregar ainda antes de virar noite no jogo. Dia 1. Se for em vídeo, galera, eu acho meio improvável de dar certo essa estratégia. Fazer tipo assim, cada vídeo um dia, tá ligado? Mas o dia passa rápido, né? Oi, zumbi. Eu não reparei se dá XP matar o zumbi, né? A fome e a sede, aparentemente, são... Elas vão descendo ali a barrinha meio que por igual, né? Acho que a comida é um pouco mais rápido se a gente faz muito esforço. Mas eu não tô fazendo tanto, a não ser correr agora. O que provavelmente dá mais sede, né? Mas é aqui, aparentemente, que a gente tem que ir, né? É, nessa casa, tá? Vamos... Parece que sempre tem que ir ali pra meio que ativar a missão. É, é isso mesmo. Ó. Encontre suprimentos. Fique em... Ué. Fique em... Hã? Mas não tem nada marcando. É aqui dentro? Acho que a gente tem que... Lutear aqui. Vamos lutear. Classe de gatilho, diagrama. Não sei o que é um diagrama nesse jogo. Beleza. Fogãozinho. Carne véia. Comida. Beleza. Opa! Aprenda a cozinhar dezenas de pratos incríveis. Agora, comidinha pra nós. Opa! Boa! Comida boa, inclusive. Dá pra se alimentar com ela. E tem... A gente vai limpando tudo. Já vasculhei. Mas era carne podre. Beleza. Oi! Oi, amigo! Eita, tem mais. O barulho tá vindo da porta aqui. E aí? Fecha a porta. É, um só, mano. Então, de cada vez, minha estamina tá baixa. É, minha estamina tá bem baixa. Mas dá, hein? O bom do porrete é isso, mano. Bate em mim não, meu parça. Caraca, essa mina aqui, a skin dela é um pouco forçada, hein? Não queria falar nada não, hein? Vocês tiram o zóio aí, mano. É zumbi, gente. Pelo amor de Deus. Beleza, não tem nada aqui. Ah! Ok, achei... Achei interessante, ó. Blindagem. Blindagem com paninha. Vamos vasculhando tudo. Cogumelo. Plantados. Podem ser plantados. Ai, caceta. Eu ia falar que zumbi não dá susto. Mas dá sim. Ai, caceta. Acerta. Beleza. Banheirinho. Peças de marreta de aço. Opa, remédios. Boa. O que que é isso que eu peguei? Recog. Aumento dano à distância. Ah, aqui também abre. Oh! Asteróides. Ih, galera. Não pode não. Não pode não isso aí. Oh, alçapão. Boia. Beleza. Ui. Aqui dentro. Oi, tia. Caraca, tia. Caraca, a tia é tanque. A tia é tanqueira. Mas meu porrete tá forte, minha parça. Só tô sem estamina, né? Ih, não posso vacilar aqui, não. Calma. Tem que esperar a estamina recuperar. Foi de ralos? Tem um lixinho aqui. Ah, gostei. Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Se o jogo se manter assim, o problema é quando vem a parada de horda. Aí você tem que ficar fazendo armadilha, ficar na base. Aí para de explorar, entendeu? Aí é onde me quebra esse tipo de jogo, tá ligado? Porque eu não gosto da parte da construção monótona, tá ligado? Eu quero fazer uma casinha para mim, guardar os itens, fazer um bagulho bonitinho. Beleza. Só que eu gosto de explorar. Eu gosto de ir para o rolê, entendeu? E aí se o jogo me obriga a ficar estacionado num lugar, aí é onde me quebra, tá ligado? A não ser que tenha um veículo que seja muito ágil. Eu possa rodar muito o mapa. Não sei o que essas plantinhas aqui. Fazer chá e outros itens. Não, eu quero chá não. Qual é essa? Opa. Modificação. Ó, munição para minha pistola. Verdade, né? Eu tenho pistola, tenho que recarregar. Olha, eu esqueci dela, mano. Quando eu estou sem estamina, meter uma bala. Ah, eu acho que eu vou ter que quebrar isso aqui, né? Caixa selada. Do Shotgun Messiah. Ah, isso aqui não pode quebrar não. Balote. Ok. Tá, e o suprimento do cara, nada, né? Ué. Um diagrama para fabricar, ó. Modifica o gatilho para disparar somente em semi-automático. Ué, como faz isso? Dá para pôr nisso aqui? Modificar. Aí eu coloco... Cadê? Isso aqui eu coloco aqui? Sei lá. Estou ouvindo alguém andando. Vocês estão ouvindo? Vou usar isso aqui. Deixa eu ver. O que que ele usou e fez o quê? Ah, aquilo ali é só para me aprender. Será? Acho que é, né? Entendi. Foi nada. É, vivendo e aprendendo, galera. Depois a gente vai entender as paradas aí. Mas cadê o loot do mano? Ó, tem um zumbi mesmo. Tem alguma outra área meio secreta nessa casa aqui, hein? Ah, não. Aqui, ó. O que é isso? Aperte E para ativar a porta-chave madeira. Ah, abriu ali. Beleza. Ah, mas tá... Tá meio exótico. Ah, agora tá marcando um lugar aqui em cima. Essas portas aqui, eu... Ah, eu entrei por aqui, né? Ah, olha escondidinho. Mas não é aqui. Ué. Tá marcando que é para cá, ó. O que que eu não vi, galera? Ainda? Aqui em cima? Caraca! Caraca! Eu nunca ia ver isso aí. Mas nunca ia ver isso aí. Não, beleza. Cara, esse cogumelo aqui vai para o ralo porque eu tô com um slot pesado, tá ligado? Como que eu... Ué. Não consigo? Mexer? Ah, não precisa, né? Achei que tinha que estar fora daquele espaço ali. Tá, são oito da noite. Né? Não sei se eu consigo voltar a tempo para falar comerciante. Tem uma casinha aqui atrás. Meu Deus, um zumbi caído ali e batendo nas coisas. Você tá louco? O tizinho, né, mano? O tizinho sempre é bom. O que é isso? Tem alguém no meu pé? Tá, foi. Pô, dá para vasculhar aqui. Tô pesado por causa de nada, velho. Pelo amor de Deus. Tchau. Café. Ah, tchau café. Depois a gente acha mais café por aí. Vambora. Será que vai dar tempo? Não sei, hein? Bom, se não der tempo também, a gente guarda esses itens. Já vai lutear ali aquela casa, aquelas coisas. Porque, mano, tô ficando com fome, mano. Eu vou deixar ficar com fome para ver o que acontece, porque eu nem sei que pontos negativos podem ser atribuídos ao personagem. Se ele ficar com fome. Pistolinha nice, né? A mirinha. Ah, da hora, vai. Pô, tá zero? Eu não recarreguei isso aqui? Ah, porque eu tirei da mão e mexi. Será? Vamos lá. Depois eu preciso ver como funciona essa parada aí da modificação, né? Porque eu usei lá o diagrama. Não faço nem ideia do que que servia. Eu tinha um outro diagrama também ali. Alguns outros, na verdade. Não sei como é que faz. Mano, 8,40. Acho que não vai dar tempo não, hein? Não sei se é 10 horas, 9 horas, 8 horas. Pode ser também que ele feche o portão. Você não entra até amanhecer. Acho que por segurança dos zumbis noturnos, né? Vamos lá. 8,47. Show? Show, Debela? Vamos que vamos. Musiquinha... A trilha sonora roda bem até. Vai se mantendo legal. Vai, falta 5 minutos. É 5 segundos. Cada minuto é 1 segundo, aparentemente, né, mano? Mas a estamina acaba muito rápido. Ainda deu, ainda deu. Ainda deu, ainda deu. Será que vai dar? Ou vai dar 9 horas e ele vai me jogar pra fora? Automático. Não, eu tô aqui dentro, né? Agora você está com sede. Daren, ass... E aí? Aqui você vai. Não vai gastar tudo em um lugar. Ok, munição. Pedro pistola. Bomba caseira, pedras. Viciado em tecnologia, né? Interessante. Pedro pistola. Munição de alto desempenho. A gente aprende a fazer fabricação de munição de 9mm. Aqui eu tô usando, na verdade, 9mm, hein? Interessante. A Pedro pistola aqui, hein? Nível 5. Mas o viciado em tecnologia aumenta 10% a cadência de tiros. De armas robóticas. Ah, acho que eu vou pegar o Pedro pistola, hein? E aqui é pra base, mas... Aí eu não sei qual é a mais difícil de achar. Vou com a Pedro pistola. Apesar que 60 balas aqui também, né? Pedro pistola. Aí aqui nós temos diagrama da racha madeira, explosivos e foco, batedores. Fabricação de porretes. Ó. Traje a rigor. Esses ternos de 29 dólares. Colheita, ó. Melhor habilidade de fabricação de sementes. Cara, eu vou no... Batedores aqui, hein? Fabricação pra fazer porretes. E... Posso ter seu inventário? Vamos ver aqui se ele... O que ele me dá... Pô, ele não me dá nada também, né, mano? É brincadeira, hein, filho? Cadê minha recompensa que eu tinha que pegar aqui com ele? Não sei, né? Sem continho, ó. Tem umas paradinhas que dá dinheiro, mano. Mas não sei se vale a pena vender agora. Ah, ó. É 10. Pessoal, tá quase perto de cá. Calma aí, pô. Por que que aquela missão que falou que eu podia falar com ele não tá dando, mano? Aqui, ó. Ah, não, deu. Não sei nem que ele me... Ele me deu 1.500 de XP. Você está... Ah, eu tô com um monte de coisa, galera. Cara, acho que eu vou pegar uma missão aqui de matar zumbi. Eu tenho trabalho pra fazer, se você não me... Boa sorte. Você não tem que me... E... Tô com fome, né, mano? Acho que eu vou ter que vender umas paradas pra ele aqui, velho. Ó, 160. Vou ver o que mais que eu consigo vender pra ele aqui. Só que eu não vou usar. Eu devo usar, mas não vou usar agora, tá? Depois a gente acha mais. Achei fácil, pô. E vou comprar uma lata aqui de alguma coisa. Quanto que me bate comigo, velho? Que vagabundo, cara. Eu ia comprar comida, seu... Ai, que filha da mãe, mano. E agora eu tô com a... Vamos ver aqui, então, como que... O que que acontece quando eu tô com sede, ó. Você está com sede? Beba água pra melhorar. Seu vigor máximo foi reduzido em 6.7. E a vida, né? Ah, não. A fome também derruba vigor, velho. Nossa, aí não anda, né? Aí, complexo. Bom, vamos comer. E vamos beber água. Cara, comida e sede aqui vai ser complexo, hein? Bom, vamos ali no meu negocinho, na minha base. Cadê minha tocha? Não tinha uma tocha? Eu guardei? Vamos guardar uns itens. Vamos fazer essa missão aí também de limpar o recinto. Aí vai dar tempo, provavelmente. Então, beleza. Vamos guardar a gila. Guardar esses ferrinhos. Esses ferros também. Mais canos. Peças. Tá, tinha umas paradas aqui, né? Que nem isso aqui. É pra ver as receitas. Nossa, mas tem que estar nível 26 de robótica. Devia ter pego, né? Vamos ler isso aqui primeiro. E aqui também. Ah, aqui é logo duas, hein? Nice. Aqui, ó. Receitas. Dá pra fazer um porrete. Nível 36. Vocês estão de brinques, né? Aqui dá pra fazer algumas coisas, mas eu preciso evoluir também. Eita, usei o negócio sem querer. Porra, eu queria ver a receita, mano. Foi sem querer. Ainda prendendo os botões. Tem que sempre olhar ali se é receita que você vai abrir. Era a birita, mano. Que eu peguei? Não, era esse aqui, né? Recog. Putz. Pagou de nível 40. Mó animal. Mais 10% do chance de derrubar os usuários se for instalado em porrete. Eu posso aqui, tipo, pôr pra modificar e colocar? Uh. Tem que tomar cuidado pra não quebrar o porrete. Legal, hein? Uhum, uhum. Legal. É. Bem intuitiva as coisas. Bem legal, né? Vamos guardar aqui tudo. E vamos derroler. Não vou usar isso. Não vou usar nada. Por enquanto, pelo menos, né? Guardar meus dinheiros. Esse aqui só vira papel, né? Eu tava lendo. Osso. Tem mais uma comidinha aqui, pelo menos. Mais duas, na verdade. Só a água que eu tô cozidaço, né? Teria que conseguir fazer a água aí. Eu não sei como. Bom, beleza. Bom que eu tô 4 minutos com dano. Agora nem precisava. Ah, esqueci minha... Poxa, não era pra não ter zumbi aqui. Perto? Tá forte mesmo o porrete, tá? Nossa senhora, velho. Vou reparar ele já, já. É, não era pra não ter zumbi aqui perto. Cadê minha luz, mano? Eu tô cego? Qual é que é? Ô. Eu joguei fora, mano? Eu sou meio burro, né? Meio não, né? Vocês estão ligados. Meio é até... Até mancada de dizer. Acho que aquela hora, aquele bagulho que eu fiz, eu ferrei com tudo, né? Eu posso fazer batata assada ao milho grelhado. Ah, mas precisa de alguma ferramenta. Ah, requer grelha. Putz, tem essas paradas, mano. Preciso de panela, eu tava vendo ali. Bom, tô sem luz. Pra variar. Vai logo, mano. Tá vindo um zumbi aí. Meu Deus. Tô vesgo. Tá, vamos lá, então. Já peguei um monte... Meu, meu inventário já tá cheio. Vamos fazer essa missão aqui. Tempo até que passa rápido. Já é onze e pouco da noite, já. Vai dar pra fazer essa missãozinha aí, nice. De noite, os bichos, meu, parece que andam mais rápido, né? É onde tem uma configuração lá que você pode mexer pra eles correrem ou não. Eu deixei tudo padrão na medida do possível. Eu já tô com sede, velho. Eu já estou com sede, mano. Preciso encontrar águas, galera. Vou tomar minha água aqui, velho. E fome já. Vou comer o bolo lá. O que se eu comer ovo? Cru. Ah, não dá nada pro estômago e sobe cinco, hein? Cinco, dez. É. Vou comer ovo, galera. Vambora. Sobe sede o ovo também? É a impressão minha. Quebrei a perna. Escura, escura, hein? Até que nem tem jogo que é mais. Opa, e essa pistola aqui? Nove milímetros também? Aí sim, hein? Dá pra reparar? Como faz pra reparar uma arma dessa? Não dá. Pra reparar eu preciso do quê? Não sei. Interessante. Mas eu vou continuar com a minha por enquanto. Até quando a gente usa depois. Agora, pra reparar o TACAP aqui, como que faz? Ok, tá reparado. Reparado e modificado. Só bora. É aqui, galera. Opa. Uma caverninha, ó. Mushroom. Ah, é uma caverna de mineração. Eu tenho que limpar a área. Beleza. Cai aí, zumbi, que eu sei que você vai cair aqui se jogar. Vem. Tô na cabeçota. Morreu? Morreu. Morreu nada. Morreu. Gerita. E tu? Isso. Se eu quebrar isso aqui, vira uma lanterna pra mim? Não, peguei óleo. Dois zumbis. Tá capizinho da hora. E ó, desmembrou, tá? Fala que não desmembra. Desmembra sim. O que é isso aqui? É, o cogumelo não deu semente. Aquele elevador ele não dá pra usar, não? Opa. E aí, minha querida? Fome. Tchau, porrada. Caraca, uma galera aqui. Tá chovendo zumbi, mano? Essa aqui corre, hein? Deixa eu matar ela. Não dá. Sem stamina. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Caraca. Tranquilo, tranquilo. Ainda, né? Ainda tá tranquilo. Pô, mas não dá loot, mano? Pô, eu já tô com sede, velho. E agora? Ferrou. Deixa eu ler a revista aqui. Agora ferrou, que eu tô com sede e não tem mais água. Tomar óleo, pode? Nossa, essa aqui seca ainda. Se pá o remédio que eu tomei, se deu mais sede? Impossível, hein? É, vou ter que dar uma... Uma ruxada aqui, porque... Eu tô cozidaço agora. Sem água? Ai, caceta. Olha, tem uma mochila. Ainda bem que eu desci. Nem se... Nem... Marreta! A marreta, meu irmão. Repara. Dá pra modificá-la? E se eu abrir aqui a modificação dessa? Tirar? Dessa, eu modifico. E coloco. Não dá. Mas por quê? Ah, é porrete. Ele é uma marreta, né? O burro. Ué. Peraí. Ué, por que agora não dá? É, porque o machado anda. Marreta. Pô, então, peraí. Tem um pontinho aqui. Cadê? Marreta, meu irmão. Quanto que eu preciso aqui? Força nível 3. Já bora subir. Eu ponho uma retinha, depois eu foco em alguma habilidade de construção. Sei lá, não tô usando muito agora mesmo. Toma. É. O vigor baixo do jeito que eu tô é complexo, mas mata rapidinho, né? Analgésico. Curar fadiga. Resistir a doença. Duração 12 minutos. Acho que eu vou tomar essa vitamina, viu, mano? Eu tô zoado. Não dá sede mesmo. Tem minha... Opa. Toma. Minha fadiga sobe rapidinho. Ah, os caras batem, hein, meu? Vai de ralo, velho. Ups. Meu Deus. Aê. Nossa, eu tô muito ferrado com essa sede, velho. Eu vou comer um ovo aqui de novo, hein, mano? Será que eu fico ruim do estômago se eu comer muito? Tem jogo que é assim, né? Se você comer demais, zoa, né? Caraca, é essa mina, hein? Muito louco o negócio aqui. Começar a usar pist... Bola. Tá viva? Toma. Ah, em tu principalmente. Eita, é uma galera. Vamos. Tá viva, mano. Tomou uma par de tiro. Caraca. Boa. Volte, ô comerciante. Ah, acabou. Limpamos. Boa, 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 boa. Só tô precisando de uma tocha, hein, mano? Eu acho que eu vi uma tocha, hein? Eu não posso pegar a tocha da parede? Ou essas lanternas, meu meu, me confundi? Bem provável, né? Mas eu queria quebrar, né? Mundo das sucatas, melhor habilidade de fabricação e de reciclagem... Não, de ferramenta de reciclagem. Nem sei pra que que serve. E aqui... Opa! Melhor habilidade de fabricação de veículos. Esse aqui é o 1. Será que eu já vou poder fazer bicicleta? Aí, nice, hein? Opa! Eu tô com muita sorte, mano. Olha! Comidinhas. Nice. Opa! Eu apertei sem querer. Nem vi que era. Oi, outra marreta. Cacete! A sorte está do meu lado. Só faltou a tocha agora. Eu acho que eu vi uma tocha, hein, mano? E aqui, arriscado, hein? Dá pra fechar a portinha. A pessoa morre? É daqui que eu vim? Ah, que é o começo da caverna. Eu acho que eu vi uma tocha. Aqui, ó. Esse é o quê? Pegou. Ih-ha! Deixa na mão já pra mim não jogar fora sem querer depois, no lugar da pá aqui, ó. Agora eu não fico mais no escuro. Só bora. Bom, duas da manhã. Não sei que horas o vagabundo volta a trabalhar lá, né? Tem cobra? Ih, não é que tem, rapaz. Morreu? Eu sei lá. Eu dou logo duas pra garantir, né? O que é que eu faço aqui? Falam que precisa de faca, né? Provavelmente pra... Deixa eu ver se dá pra fazer uma faca. Faca, faca, faca. Faca de osso. Ops, eu preciso de cinco ossos, mano. E se eu bater com o machado? Ganha carne, ó. E osso. E pele. Beleza. Nice. Cacei, hein? Não tinha uma missão de caça? Não, aqui eu ganhei. Ah, eu tenho que matar dois animais aqui, ó. De maneira stealth. Ou seja, o quark vai funcionar. O que é isso? Ah, eu subi de nível. Uma barulheira aleatória, mano. Beleza. Dia dois. Só vamos, só vamos. Tô sem vigor, tô cagado. Precisa de água, né? Tem um rio aqui. Vou beber água na mão mesmo. Vai dar dor de barriga, mas a gente tem os remedinho, né? Eu não sei se você vai curar. Fica claro aqui. Ah, nossa. Vou pôr na mão aqui. E agora? Deixa eu ver aqui. Evita que eu pegue doença. Ixi, bebe água, mano. Evita que eu pegue doença ou bebe água, mano? O remédio que eu tomei evita que eu pegue doença. Bora, bora. Vou até comer já. Aproveitar, né? Impressão minha ou a água que eu bebi desceu minha vida? Ah, ele desce minha vida, cara. Ah, beleza. Aí eu curo agora. Suave. Pelo menos minha sede vai ficar nice. Não tenho água? Aproveitar esse remédio aí. Fica full água. Acho que mais uma. E só bora. Ah, eu tenho aqui... Aumenta a minha saúde 40. Um remedinho desse. Três minutinhos. Mas desce 40 da minha água. Não, não dá. Precisa fazer isso aqui. Esse curativo eu posso usar? Todo? Depois? E rastrear? Pra fabricar. Vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. Deixa eu ver aqui. Por que eu não posso usar no momento? Um pano simples serve pra tratar ferimentos. Usa pra estancar sangramentos. Ah. Entendi. E não é pra subir a vida. Tá bom. Agora eu tenho que saber que horas que eu posso entrar aí, mano. Três horas da manhã já. É. Não pode ainda, galera. Então vou ali no meu baúzinho. Rapidamente. Beleza. Guarda isso, guarda isso. Agora temos comida. Só que é uma comida... Esse aqui dá 15. Esse aqui dá 15 também. Beleza. Guardar esse takap aqui. Apesar que eu podia vender, né? Guardar esse aqui. Guarda, guarda. Guarda tudo. Ó. Retralhadora de cano. Vou pôr na mão pra ver. Isso aqui. O que que eu faço com isso também? Tem que aprender tudo isso aí. Essa pistola. Eu não consigo reparar a pistola porque eu não tenho nível. E eu só vou ter nível pra reparar quando, né? Não sei. Poderia vender, fazer dinheiro no cara lá. Peças de rifle. Guarda, guarda. Vou guardando tudo que eu não vou usar agora. Ok. Aqui pra fazer munição, ó. Na forja. Mas não tenho nível pra isso. Mas vamos guardando. São itens que eu não sei... Não achei eles tão facilmente. Também não explorei tanto, né? Ó. Opa. Comidinha. Um fome. É... Beleza. Ok. Por enquanto tá safe, hein, galera. Galera. Acho que é isso. Eu tenho... Ai! Pô, ai eu me mato aqui. Que maravilha, né? Pô, ai me ferra, hein? É... A gente vai entregar a missão pra ele assim que amanhecer, mas... Já vai deixando o like. Se inscreve e ativa o sininho. Não temos nenhuma revista pra ler. Vou gastar meu pontinho aqui agora. Na questão aqui. Vamos dar uma olhada. Atirador casual. Fuzil. Especialista em demonição. Infiltrador, ó. Abriu. Ah, então abre que horas? 4 da manhã. Olha ele falando. Vagabundo. Então aqui a gente causa tiro na cabeça. 10 chances de desmembrar com fuzis, explosivos, lance ferramentas rígidas. Isso é legal, hein? Isso aqui é legal. Rastrear animais. Saqueador sortudo. Ah, dá bônus de saque, ó. Isso aqui é legal, hein? Caçador de tesouros, ó. Aprenda truques que... A cada 7... Ah, isso aqui é pra cavar. Eu vou pegar isso aqui, né? Ter um pouquinho mais de chance no loot. Não sei se eu levo algumas coisas pra tentar vender pra esse cara que eu não vou usar agora. Tipo, peça de rifle. Não tenho nem nível pra fazer nada. Eu preciso de comida e água, né? Eu nem posso fazer. Preciso comprar grelha, por exemplo. Pra fazer o milho. Ah, essa pistola aqui é legal. Bem mais dano que a minha, mas eu não tenho como reparar. Não sei que nível que eu vou poder. Então, vou vender. Flecha de ferro. Flecha de ferro. Vamos vender. Óleo, pelo que eu vi, é meio de boa de conseguir também. Se ele comprar. Agora essas paradas aqui, acho que não, né? Ó, tenho 270. Farol aqui, ele pagou uma grana. Peças de cacetete. Também vou demorar muito pra conseguir alguma coisa. Full baixo. Ferro a gente consegue bem. Se ele der um dinheiro, já vendo também. Peças do porrete aço. Não tenho como fazer isso tão cedo. Na marreta também. É, tudo vai demorar um pouco, né? E aí não é difícil de achar. Então, acho que agora é a hora meio que, tipo... Vende o máximo de coisa que você pode aí, tá ligado? Algumas coisas, né? Não tudo. São coisas que eu acho que a gente vai acabar usando com mais frequência. Vamos lá, então, entregar a missão. Fazer um dinheiro. Comprar comida. Cura, né? Pelo que eu vi, eu não posso fazer cura. Preciso aprender medicina. E lutear, né? De preferência. Achar um lugar que drope essas coisas, né? Ah, ele vende aqui na máquina também, ó. Algumas coisas. Ó o líquido. Nossa, mano. Pô, mal caro, velho. Não vende nem água. Eu cheguei a mão, mas... Ó, conjunto de revistas. Você melhor ter dinheiro. Seleção de revistas. Ó, de ferramentas. Aprenda a fabricar suas próprias ferramentas. Acho que eu vou pegar isso aqui, que vem três revistas de habilidades aleatórias, hein? Bora. Deixa eu ver o inventário aqui. Pega um pouco de coisa. Ah, vou vender, galera. Ele paga bem, ó. Esse aqui ele não paga bem, não, hein? Vou guardar. Óleo ele paga bem. Vou catar óleo pra caramba por aí, meu parceiro. Farol. Aqui não paga bem. Não paga bem. Não paga bem. Aqui ele não paga bem, não vou vender, não, mano. Né? Ele nem paga. Ele nem compra a marreta. Que cocôzeiro, hein? Cara, tô com milzinho já, né? Vamos segurar um pouquinho. Se eu ver que eu não vou usar, eu vendo. Deixa eu ver. Ele não vende água. Pra ferver água, o que será que é? Acho que eu consigo ferver água, não? Mas o problema é como que eu pego água, né? Bom, vou comprar comida. É real. A comida é o mais complicado aqui, galera. Lata de salmão. Lata de massa. Esse aqui dá água. Sopa. 10 de água é o mesmo preço. Quanto que eu tô? Então eu vou comprar um desse. Um desse. Ele nem tem muito aqui, né? Ele tem mais ali na máquina, aparentemente, né? Comprei. Beleza. Tem mais. Tem água aqui. Putz, pior que eu acho que eu tinha que comprar pra cozinhar. Deixa eu ver se ele tem aqui. Grelha. Ele tem 600, cara. Panela também. Panela também, cara. E panela, eu acho que a gente precisa fazer água. Ficou 600, mano. Aí ferrou, sim. Vendi os bagulhos, meu animal. Ah, vou vender, galera. Volta pouquinho, ó. O que que eu consigo aqui? Pô, ele não paga nada aqui também, meu. Que vagabundo. Aí me ferrou pra caceta agora. Isso aqui ele paga bem, ó. Mas eu posso... Isso aqui eu posso pôr, não. Tá, a gente que faz esse dinheiro já já, meu parceiro. Tá louca. Bom, tem mais missões aqui, galera. Matar zumbi é legal. É rapidinho. 600 metros é em outro lugar. A gente vai fazer todas essas missões aí e ver até onde vai. Vai aumentando a categoria, provavelmente, né? Eu vou te fazer uma oferta, você não pode. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tá uma horinha de vídeo. Acho que é suficiente pra gente ver o início do jogo. Agora tem que já pensar em construir alguma coisa, explorar, dar uma melhorada, ir pra algum lugar, né? A gente vai agora ali pra cima. Ó, é legal. A missão numa área do mapa ali que a gente não foi. Então dá pra dar uma limpa ali, ó. E acredito que em vez de fazer uma missão uma atrás da outra agora, já é um bom momento da gente ir fazer um loot aí, porque, né? Tô sem vida. Vou até comer aqui. Tô sem vida. Comeu? Eu fiz. Não, é pra comer, cara. E pelo menos tô com sede. Boa. Vou ler essas revistas. Ó, veio algumas aqui. Cunhos furiosos. Soco inglês. Interessante. Mas, pô, veio... Tá. Ó, de veículos. Veículos. Eu posso fazer a bicicleta? É isso que eu quero ver. Caça. Melhor habilidade de fabricação de arcos. Boa. Guardar meu dinheiro. Guardar essas paradas. Deixar uma comidinha guardada aí. Levar isso aqui porque eu não tenho água. Guardo isso aí. Deixa eu ver se eu consigo modificar aqui, galera. Vamos... Ah, estamos aqui e vambora, né? É por isso que eu gosto de fazer live, meu parceiro. Porque aí eu não fico nessa perdição, ó. Dá pra pôr aqui, ó. Já fica dois pontinhos de defesa a mais. E dá pra fabricar outras partes, né? A bota, a cabeça, essas paradas. Não dá, não? Acho que dá. Beleza, galera. Acho que é isso, né? Vamos deixar isso aqui. Isso aqui guarda. Não, guarda não, né? Vai que eu fico sangrando aí. Já tô todo cozido. Isso aqui guarda. E... Tá, antes de sair, eu queria ver só... Eu não tô mais com nenhum ponto. Eu queria ver se eu consigo, né, já brincar de bicicleta. Bicicleta. Aparentemente, eu já posso fazer a bicicleta, galera. Preciso de duas rodas. Chassi de bicicleta. Guidão. Deixa eu ver. Chassi. Tá, eu não fabrico chassi de bicicleta. Nem guidão. Guidão, eu fabrico, mas eu preciso, provavelmente, de alguma coisa aqui, né? Preciso de algum nível aqui, ó. E eu não sei onde ver esses níveis. É aqui, né? Então, veículos. Ó, bicicleta a gente já pode fazer. Né? Mas o chassi, não. Precisa desses itens aqui. E não tem aqui a opção fazer, tá vendo? Não sei se precisa de alguma, especificamente, alguma bancada, alguma coisa do tipo, né? Mas a gente vai estudando e vai pesquisando, tá? Então, deixa o like. Se inscreve se você gostou. Se você não gostou, faz nada. Se você quiser que continue, faça série, faça mais conteúdo, se eu faço a live, comenta, tá? Comenta bastante coisa aí. Tamo junto, galera. Até o próximo. Valeu. E fui.